Muito bem, a reportagem vai chegando, trazendo informações de Botucatu e também da nossa região. E nós fomos procurados por um casal, sendo que a mulher acabou nos contactando, ela é do estado do Paraná e conta que o seu marido começou uma negociação referente à compra de um veículo em um site que é realmente conhecido. Porém, ao entrar no link que levava para uma outra loja, que seria também online, mas com endereço em Botucatu, algo que parece que essa loja não existe, e chegaram à conclusão que transferiram metade do valor, um sinal, vamos dizer assim, após uma documentação ter sido feita, mas depois eles descobriram que toda papelada e tudo o que estava sendo divulgado era mentira. E eram golpistas que estavam usando fotos de veículos, fotos de loja e até falsificação de registro em cartório. Então, o que parecia existir uma transferência, na verdade, isso era tudo falsificado. A gente procurou cartório, procurou a polícia civil, teve acesso ao boletim de ocorrência registrado no estado do Paraná, procuramos cartório de Botucatu, por exemplo, e ainda fazendo todo o levantamento para que a gente pudesse ter todas as informações sobre esse caso. A polícia está investigando a situação e nós temos aqui o áudio da golpista que se passa como vendedora. Então, esta pessoa que diz que está vendendo o carro, que é da loja, está vendendo o carro de um terceiro, e que, na verdade, depois a pessoa acaba perdendo todo o dinheiro. Vamos acompanhar essa história, como que ela se comunicou com o comprador e depois sumiu. Não deu mais nenhum tipo de notícia para este comprador. Vamos acompanhar o que ela falou para esse comprador, que acabou, então, sendo enganado. E a suposta vendedora fala ainda em garantias que o cliente teria nessa negociação. Sem contar que nós temos um contrato que te assegura justamente do cancelamento. Se porventura esse veículo chegar aí e essa negociação não for concretizada por algum dano, alguma avaria, alguma restrição, coisa que não tem. Mas vamos supor que, se houver... Em dado momento, a suposta vendedora acaba usando do artifício, dizendo que há outro comprador e que o cliente teria que pagar à vista o veículo antes de recebê-lo. Na verdade, deixa eu tentar ser mais direta, né? Ele tem um outro contrador para finalizar esse pagamento para ele agora, às quatro horas, foi o que ele me falou. E como eu tenho o seu pagamento, não seria legal pegar o telefone, vou ter que cancelar, devolver o seu valor. Não, houve um problema, houve um erro. Estou te dando até um desconto a mais para a gente poder finalizar. Mas eu teria que ter o pagamento integral hoje até esse horário para repassar o proprietário. E, novamente, ela tenta insistir em receber o valor à vista, o que vai deixando a negociação e o cliente ainda mais apavorado com tudo o que está acontecendo. Só que, assim, por não se tratar de um veículo de terceiros, a gente precisa, claro, que a carta de quitação, o documento, seja assinado para a gente poder fazer a transferência e liberação para o novo comprador. E para isso ocorrer, não é nem por conta da entrega, é por essa urgência dele nessa finalização hoje. E hoje eu não conseguiria ele entregar, infelizmente, né? Então, assim, a gente teria algumas opções. Como ele está em cartório, eu pedi só para dar uma seguradinha no documento, porque ele iria entrar em contato com você para saber do quê. Eu posso pedir que ele faça a TPV de transferência, assine, reconheça a firma, te mando as vias, você confere, estando tudo ok, a gente concluiria esse pagamento restante e a entrega consigo fazer amanhã até as 14h30, tá? Mas, infelizmente, liberar dentro desse valor de 50%, meu bem, eu não vou conseguir. Como pedido de desculpa da loja, eu posso até verificar o que eu consigo fazer, se eu consigo tirar um pouquinho mais, ou se eu consigo te liberar ele já abastecido. E toda uma história vai sendo mantida para tentar entreter a pessoa compradora e ir tentando subtrair mais dinheiro. Na verdade, eu já quero iniciar te pedindo mil desculpas. Na verdade, não é que a negociação esteja errada ou que a gente tenha que cancelar essa negociação. Na verdade, o motivo do meu contato é para a gente tentar alinhar essa negociação e poder finalizá-la de uma forma que fique bom para o senhor e bom para a loja. Esse veículo que você está me comprando, ele é de um cliente, amigo, meu. E ele, quando deixou esse veículo aqui, ele deixou um pouquinho mais abaixo por venda imediato. Hoje, mais cedo, ele me deu um ligadinho para saber se tinha vendido, negociado, alguma forma de pagamento. Eu informei o quê? Não, Cláudio, não tem negociação, não tem propostas, nada fechado, mas tem propostas em andamento. O que é que ele me informou? Gabi, lembra que eu te expliquei da minha questão lá em Minas e tudo mais? Apareceu uma oportunidade, eu tenho que estar viajando hoje às 18 horas e vou precisar retirar o carro, repassar para um outro comprador, já que você não conseguiu vender, e fazer a documentação. Quando eu cheguei aqui na loja agora, que liguei para ele, para ele vir retirar, o que é que ele me informou? Gabi, seu vendedor me ligou, me pediu para ir para a cartória para fazer o documento que vendeu o veículo. Eu, ótimo, você vendeu, faz a documentação, vem deixar aqui para a gente poder finalizar tudo. E no fim da história, segundo foi passado pela vítima, a mulher disse que seu marido acabou, então, não conseguindo mais contato, depois que transferiu o dinheiro, mais de R$ 9.600. O valor total do carro seria cerca de R$ 18.000. Metade eles transferiram e depois foram descobrir que se tratava realmente de um golpe. Perderam todo o dinheiro. Agora a polícia está investigando o caso, a polícia do Paraná, e nós também encaminhamos toda a situação que nós pudermos também coletar de levantamentos e documentações para a polícia civil de Botucatu analisar e verificar também tudo isso. Logicamente que o caso começa sendo apurado no Paraná, que a polícia civil do Paraná deve encaminhar todo o material para a polícia civil de Botucatu para também ajudar na investigação, tendo em vista que a empresa, a suposta empresa, seria de Botucatu, mas todas as informações podem ser falsas, somente para trazer um golpe à tona e enganar as pessoas. Então eu fico alerta das pessoas terem muito cuidado no momento de comprarem veículo pela internet e anúncios mesmo de sites especializados, até porque um terceiro deve estar anunciando lá, mas que esse veículo nem exista. A pessoa muitas vezes tirou foto ou copiou uma foto aí de internet ou tirou foto de qualquer veículo para tentar enganar as pessoas. Essa matéria é muito séria no sentido de orientar para que ninguém mais fica dinheiro nessa situação em Botucatu ou qualquer lugar aí que as pessoas estejam ouvindo essa reportagem pelo 14news.com.br e todas as redes sociais do nosso portal e o programa Estação Notícia, de segunda a sexta, às 4h20 da tarde, pelo 14news. É isso que tínhamos de informação e também nós fizemos a apuração depois que esta vítima do Paraná entrou em contato pelo Facebook, redes sociais do 14news e assim a gente fez todos os levantamentos. Essa é a informação que tínhamos das ruas. Um abraço a todos. Até mais!